Soroterapia, mais energia, redução do estresse, melhora da imunidade, beleza em gotas. Promessas como essas estão espalhadas em perfis de clínicas e em depoimentos de influenciadores nas redes sociais. Falei, gente, achei sensacional, também quero. Tenho uma vida muito corrida, viajo muito, e aí a minha sensação era que aquilo ia me dar um up, né, ia ser a salvação. Quando conheceu a soroterapia, a Thaís se empolgou e experimentou uma opção personalizada do procedimento, divulgado como capaz de oferecer resultados milagrosos por meio de suplementação de vitaminas e minerais. Ela fez uma anamnese, uma entrevista, pediu exames. Nenhum exame. Eu só realmente cheguei lá como um cardápio de um restaurante, e aí eu pedi por mais cabelo, mais disposição e mais beleza. Porque tem uma opção que dá um glow na pele e tudo. Ela fez mais de 10 sessões. Em uma delas, apressada por um compromisso, chegou a usar a bolsa de soro no carro. Fiquei segurando o soro e fui com ele pra minha reunião, depois fui pra casa e eu tirei todo o aparato, tudo. Depois de um tempo, alguns sintomas a deixaram em alerta. Todas as vezes eu tinha um ataque cardíaco. E do dia seguinte, normalmente, era onde vinham os picos de pressão alta. Ninguém tava identificando de onde vinha aquilo. Thaís abandonou as sessões e não teve efeitos colaterais mais graves. Mas esse não foi o caso de Carlos Alexandre, conhecido como Pato Maravilha, deputado estadual do PL em Sergipe. Ele procurou a soroterapia porque se sentia cansado. O que o senhor sentiu na primeira aplicação? Sentiu melhorar a disposição? Não senti nada. Saí de lá, de boa. Mas na segunda aplicação já senti um desconforto. Foram cinco sessões no total, segundo ele, por insistência do médico. Disse ele, doutor, não tenho, não tô aguentando mais. Aí ele disse, não, mas vamos fazer essa aplicação agora. Se você vai sair daqui já bater nas asas, fique tranquilo. E aí ele disse que ia acrescentar mais vitamina no soro. Soro estranho, amarelo, depois roxo. Aí eu já sentia mesmo fortes dores aqui no estômago, né? Abdômen, na cabeça mesmo, aquela dor insuportável. Hospitalizado em Aracaju, o deputado precisou de uma transferência de emergência por UTI aérea para São Paulo. Então eu estava mesmo ficando debilitado, amarelo, os olhos também todo amarelo. A urina preta mesmo, escura. Eu já fiquei apavorado. Reuni todo mundo, né? Aquele ato de desespero. Tipo assim, uma despedida mesmo. Em São Paulo, a equipe da cardiologista Ludmila Rajar constatou que uma intoxicação por cromo afetou vários órgãos. O cromo era uma das mais de dez substâncias presentes no soro. São fórmulas, muitas vezes, mirabolantes. E os riscos são, literalmente, um cheque em brão. São profissionais exatamente sedutores, né? Com promessas incríveis. E as pessoas são facilmente atraídas, né? Na internet, há ofertas de soros capazes de combater de ressaca a gordura no fígado e dengue. Mas entidades médicas estão fazendo alertas sobre a soroterapia. Essa semana, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma fiscalização em locais que oferecem o tratamento. A nossa fiscalização, ela percorreu algumas dessas clínicas por meio de denúncias e por meio de busca ativa nas redes sociais. Infelizmente, a população é levada a esse marketing muito bem feito, esse culto à beleza, que todos buscam isso. O CREMESP diz ter encontrado oferta indiscriminada e crescente do procedimento. Em uma das clínicas, os fiscais avaliaram as condições de armazenamento dos produtos e encontraram cardápios com promessas de tratamento até para depressão e ansiedade. A fiscalização identificou uma série de problemas em relação às regras de publicidade médica. No levantamento com 20 clínicas, 16 prometiam resultados, o que é proibido. 17 não se apresentavam com o registro do CRM, o que é obrigatório. E nenhuma clínica informava o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Entre representantes de diferentes especialidades, é consenso que a soroterapia só é recomendada para casos específicos de pacientes com dificuldades de absorção de nutrientes. Um paciente que foi submetido a uma cirurgia do aparelho digestório, principalmente câncer, e ficou, por exemplo, com intestino curto, esse paciente efetivamente tem que ser submetido a uma terapia com uma suplementação injetável. As vitaminas e os minerais, que têm funções fantásticas, maravilhosas para o nosso organismo, o excesso, ele também faz mal, não deixa de ser um processo de intoxicação e medicamentosa. Eu tive um caso de intoxicação por vitamina D. Um rim todo calcificado, então isso são frutos de tratamentos absolutamente inapropriados. Reações mais leves também são comuns. São acnes leves, ou seja, vermelhidão. Em alguns casos, essa reação alérgica pode ir para um caso mais grave. A gente vê com muita preocupação. Se trata de alertar as pessoas para determinadas práticas, sem supervisão, caracterizando o verdadeiro charlatanismo. Virou moda, e isto é preocupante para o Conselho Federal de Medicina. Não existe, então, um soro da beleza? Não existe, não existe. Lamentavelmente, estão vendendo ilusões. E dizendo que vai ficar bonito, vai ter um corpo mais saudável. Em resumo, podemos dizer, então, que o soro da beleza é uma farsa? Total. É uma farsa total. Sinto decepcionar quem ainda acredita nisso. O deputado Pato Maravilha se recuperou, mas continua em tratamento. Já há um ano e dois meses, a gente vem nesse tratamento, tomando muita medicação. O que o senhor tem a dizer para pessoas que têm vontade de usar um soro para ficar mais bonito, mais forte? Não recomendo para ninguém, não.